O governo italiano anunciou esta terça-feira que o déficit público do país vai cifrar-se este ano em 2,04% do PIB. De acordo com o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, não há assim razões para um procedimento de infração contra o país por parte da União Europeia. No ano passado, o Executivo de Roma apresentou um orçamento para 2019 com um déficit de 2,4% do PIB, que foi corrigido por Bruxelas. Termina assim um braço de ferro que durou vários meses. A coisa mais bonita a comunicar aos cidadãos italianos é que não estamos a reduzir o bem-estar ou algo assim, mas simplesmente a aumentar os rendimentos, rendimentos mais elevados. E também devido a estimativas muito cuidadosas, estamos agora a beneficiar de algumas poupanças de custos. Estamos, portanto, a colocar em cima da mesa um ajustamento das nossas contas sem quaisquer consequências fiscais para os cidadãos italianos. Esta quarta-feira, o Executivo Europeu reúne-se para discutir se inicia ou não os procedimentos para aplicar sanções financeiras contra a Itália. Bruxelas exige mais esclarecimentos sobre o orçamento italiano para 2020, antes de tomar qualquer decisão.